Isso, parabéns, veio um desconect ainda aqui, ó. Isaac de Roca ou Ravenga, mas o Isaac é porque tem que o build de chefe de legião, ele gerava energia pro Milo Divino. Mas qualquer outra coisa que eu colocar nele também vai ser inútil, meu Isaac é 5 estrelas, seria uma íris, talvez melhor pra ele. Uma ação de gelo, cara, bacana. Ah, a gente nem vai usar esse Chimban e o Cano. Então vai ser gelo contra gelo? Então vai ser gelo contra gelo. Ah, pô, velho, o cara tem um borboletão. Vamos testar aí o Orfeu. Na formação de gelo, ele usou? Não usou, mas vida segue. Ó, meu Yogan Divino joga primeiro, não era pro meu Yogan Divino jogar primeiro. Ah, já que eu, não deixa eu ver se eu controlo alguém aqui. Acho que não, vou tentar a sorte aqui mesmo. Ó, vamos tentar congelar ele aqui. Ó, vou tentar se ele, se ele vai conseguir controlar ali o, o Orfeu não, né? Vamos deixar um res status ver esse passe. Ah, ele não foi ali, beleza. Então a gente vai fazer o que aqui? O problema vai ser esse Shiryu do capeta. Ativa a roca, né? Tem que ativar a roca. Cara, ele não ativou roca, velho. Que como os burros. Ele tá de roca. É pra ativar um de energia. Não, não, acho que depende da formação. Aqui não cabe um, um Lune, Oba. Aí a gente vence de formação de gelo sem o que? Sem Lune. A gente mita assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos no, amigão aqui, então. Vamos ver se o Milo perece aqui. O problema é que eu tô com um hit, né? Se tivesse dois hits aqui. Pô, mas... Pô, tem que ter dois calos. Já arranquei quase um terço da vida dele. Vamos ver aí se vai dar pra eliminar. Só ele não anular o dano. É assim que eu gosto. Assim. Não fiz muita coisa, não. Praticamente, eu só tive a Juni. Ó, o Camus congelou no ataque base. E o Ofeu... O Ofeu, né? O Ofeu, né? O Ofeu, depois os caras ficam com medo. Ó, vamos enfrentar um... O cara com o skin do Alune, né? Se não é uma coisa muito boa ver esses caras com essas skins aí. Você viu a Roca? Eu não ativou contra o oponente, mas ativou contra a minha pessoa. Família Divina, beleza. Ele tá de Pandorinha. Talvez ele use o time de baixo. Então vamos de novo aqui de... Com esse time. Ó, o Karius. Seja bem-vindo, Karius. Mas não sabemos se o cara é o burguês safado, né? É o Suzano, né? Tipo, o cara já vem com o Juxo no nome. Vamos ver o que ele vai fazer aí pra mim. Mas pode jogar, cara. Fica à vontade. Eu só banei o Tanato. Já tá com o time completinho embaixo. Ah, não. Aqui é ban duplo, né? Ah, começamos no ban duplo. Beleza. Ele mudou o time todo? Mudou, velho. Ele veio de Artemis. Duas formações de... Porto, eu com o Artemis, né? Deixa eu ver. Meu Yoga é super lento. A vida segue. Tô com uma forte pressão que eu vou... Antes de jogar, já tô perdendo já. Mas acho que eu vou tentar a sorte no Orfeu. A gente vai tentar a sorte no Orfeu e vida segue. Deixa eu pensar... Deixa eu ver quanta resistência estátua que ele tem aqui. 41% mas quantos porcento você ganha aqui, cara? 50%? Então ele só vai estar com 90% quanto meu Yoga. Cara, eu tô com mais um Yoga pra invocar, velho. Podia estar aqui com um, um, três, um, né? A gente vai confiar no coração das cartas e foi. Pronto. A gente já vai... Ah, ele vai sobrar energia pra ele aqui, né? Vamos ver se eu congelo ela aqui. Olha, ele tá com três selos. E ele ainda pode resetar meu Camus, né? Tirar o Ban Duplo do Platinum, eu nem fiquei sabendo, viu? Platinum já tem um tempinho que eu não tô jogando mais, né? Tá... Acho que eu tô jogando muito esses últimos meses aí. Cara, vai eliminar meu... Meu carinha ali, velho. Temos o dente ainda, né? Beleza, ele dá um ataque base, ótimo. Tá querendo gastar energia com quem aqui, hein? Eu não sei. Para com essa, sem vergonha isso aí, tá doido? Não, não finaliza não, cara. O problema é que todos os meus vão jogar depois, velho. Vou ter que tentar isso de novo. Beleza, cara. Gastar a psico pra quê no personagem, gente? Vamos neutralizar ela aqui, ó. Nossa, dá dois selos aí, cara. Todo mundo aqui já tá com mais de dois, beleza. Só a Juni que vai jogar na próxima rodada. Ah, parabéns, né? A Juni joga, mas a Demonia vai jogar. Ah, ele que se congelou, velho. Ridículo isso. Jogo divino tá flopando aí, né? A estratégia, hein? Ih, já acabou, né? Caraca, terceira vez é muito azadinha? Caralho, 100% de acento de status. Fica a dica aí, galera. É 100%. Tá com base aqui. Ah, erra não, demônio. Agora ferrou, velho. Ele vai dar um duplo turno pro Afrodite de qualquer jeito. Cara, errou duas vezes, velho. Tá de sacanagem comigo. Não congelou nenhuma vez. Essa aqui a gente perdeu, né? Infelizmente, mas... Vida segue. Vamos ver o Afrodite me metralhando aí. E isso a gente vê o quê? Que não pode dar ataque básico com a build de brilho com o Orfeu. Não dá zica. Acabou que só o Orfeu que bateu nesse time, nessa luta aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto